Fala galera, e aí? Tudo beleza? Eu sou o Richard, Deu na telha do Careca. Se você não me conhece, prazerzão, fica à vontade aí no canal. Se você já me conhece, bora que bora. E hoje Deu na telha do Careca, ir pra um lugar muito louco. Monte Santo, vamos subir um degrauzinho aí. Então, se você já quiser, já pode deixar aquele like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho. Fica à vontade pra comentar. Você sabe que eu não deixo ninguém no vácuo, respondo todo mundo. E o que você vai se inscrever no canal? Você vai se inscrever no canal, porque a gente tá sempre mostrando esse Brasilzão aí. E trazendo sempre umas dicas legais pra vocês. Beleza? Chega de blá blá blá. Bora. Bora pra vinheta. I never made it, but I know how it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. So I can understand it fully, appreciate my standing. Go out of this world, and ride on time. Vortemo. Fala aí, tá clareando, mas tá tudo escuro ainda. A viatura já tá aqui que vai levar a gente. Bora lá. Fala pessoal, vai vendo aí. São 22 quilômetros nessa estradinha aí, no meio do sertão. Se você ainda não viu, dá uma olhada no nosso card da gente lá no sertãozão. E depois a gente pegou umas 40 km de estrada de asfalto. Foi uma viagenzinha mais ou menos, mas valeu a pena. Vamos ver aí como é que ficou legal. Esse daqui, mas esse daqui não. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah. E se você quiser fumo de corda, aqui a gente tem fumo de corda. Como a senhora vende o fumo de corda? 100 gramas, 7 reais. 100 gramas, 7 reais. Tem o mais claro e o mais escuro, tem diferença? É. Esse daqui é 3 colas. É 8, esse daqui. Ah. É mais forte. É mais forte? Isso é pra botar no cigarro mesmo, né? Esse aqui, ó. Esse aí que você tá fumando. Tá certo. Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria? Maria. Maria. Ah. E o... A senhora tinha falado pra mim ali, ó. Eu chamo de licurico, mas é... Como é o nome daquele coquinho mesmo? A liri, né? Esse coquinho aí? É, licuri. Licuri, né? Eu chamo de licurico. Mas é licuri. A senhora tá vendendo a 10 o pacote, né? E tá bonito isso daí. Vou falar com a minha mulher. Vou falar com a dona Mara. Tá bom, dona Maria. Obrigado, viu? Já subiu lá o monte lá, não? Já. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Aos mortos em Canudos na luta de 1897. É um monumento que foi transferido pra cá. Aqui em Monte Santo. Esse aqui, eu acredito que deve ser... Antônio Conselheiro. Vamos ver. Requalificação da Praça Monsenhor Berenguer. Em parceria com o Governo do Estado, blá, 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 blá. De Monte Santa Comunidade nessa data. Mas não conta aqui exatamente do que se trata. Eu acredito que esse deve ser Antônio Conselheiro. Acertou de novo a miserável. E ali pra frente... Como vocês podem observar... É, o canhão tá apontado pra ele, né? Pra variar. E como vocês podem observar, eu não estou usando meu gimbal. E vamos ver aqui do que se trata. Marechal Bettencourt, Márcio da República, esteve neste local. Berço da Intendência, Prevendo e Provendo. 22 de Março de 1973. Bom, aqui neste local também teve Lampião. Conta a história que Lampião pediu ajuda pra... Um padre... O padre... Não sei se era padre aqui, que é... Frey, Frade, sei lá. Sei que o cara tinha um Ford. E Lampião pediu ajuda pra levar o bando dele de Ford. E o padre, velho, o Frey, sei lá o quê... Eita. Ele... Tipo, simulou um... Simulou um problema no carro. E aí... Lampião parece que arrumou um outro carro aí. E depois, cara... Não satisfeito... O Frade ficou falando e se gabando que tinha enganado Lampião. Conta a história que Lampião mandou avisar pro padre. Como é que... Quantas vezes se enganava Lampião? Que ele tava voltando. Ele disse que foi um... Bafafá do caramba que teve que ter intercedência de um outro padre que era querido por Lampião. Pra esse daí não... Conhecer... Papai do céu antes do tempo também. E tantas outras histórias, né? Mas é legal saber que Lampião andou por aqui. Claro que isso aqui devia ser bem diferente, né? Mas tudo isso aqui... O que você... O Brasil... Se inscreverem vocês! Se inscrever no canal um ative o canalhas de Photovña 검imão para sempre... Morください... Você não tem accidental! Não mujba-me nunca! Porque ele também pode ter sido... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pelo cantinho, mas eu tinha que mostrar aquela visão. Olha aqui, ó. Galera. É, as pessoas põem parte do corpo que tem doença. Parte do corpo que tem as doenças. A galera deixou aqui, provavelmente do pessoal que se recuperou, pedindo para o padre. O padre virou santo, será, amor? O padre virou santo. 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 O padre virou santo.